Estreia com o pé direito no comando da Seleção Brasileira O treinador Dorival Júnior conseguiu sua primeira vitória neste sábado contra a Inglaterra no histórico estádio de Wembley em Londres O gol da partida veio aos 35 minutos do segundo tempo, dos pés de Hendrick a jovem estrela de 17 anos do Palmeiras e já negociado com o Real Madrid Em um contra-ataque, Vinícius Júnior recebeu um bom lançamento de Andréas Pereira avançou, finalizou e a bola sobrou livre para o futuro companheiro no time espanhol Este é o seu primeiro gol pela Seleção em sua terceira partida com a Canarim O resultado fez jus aos méritos do Brasil, que criou chances mais perigosas, principalmente nos contra-ataques O triunfo encerra uma incômoda sequência de quatro jogos sem vitória do Brasil A Seleção Brasileira vai enfrentar na terça-feira em Madrid a Espanha que perdeu na sexta-feira por 1 a 0 para a Colômbia em outro amistoso